Posso só dizer uma coisa em relação ao que o Pedro estava a dizer? Em relação ao que tu estavas a dizer da visibilidade da ciência e da cultura portuguesas no mundo, eu não posso concordar mais e acho que nós hoje em dia conseguimos chegar a um patamar, na área que eu conheço melhor, que é a área da ciência, conseguimos chegar a um patamar de qualidade internacional que custou a chegar cá e chegou-se cá com um investimento sustentado e consistente durante alguns anos e eu acho que seria uma pena enorme que agora isto fosse tudo posto em causa por causa destes cortes cegos e porque se não se... é assim, eu acho que é ótimo Portugal ser conhecido pelo Cristiano Ronaldo e eu gosto imenso de futebol e acho que é ótimo nós ganharmos os jogos todos. Mas era um bocadinho pena que só fossemos conhecidos por isso, não é? Acho que há outras coisas com as quais nós também podemos ser conhecidos e a ciência e a cultura seriam bons candidatos, não é? É que ainda por cima é uma gestação de riqueza que se desmultiplica por aí fora. A ciência e a cultura são geradores de riqueza. Claro que o futebol também é, mas a ciência e a cultura geram riqueza e mais... Desculpa lá. Quando quiseres. Eu sou o próximo a falar. Estou a falar aqui com o solteiro. Estou a falar aqui com o solteiro. Tu agora dominas. Isto antes... Uma semana antes do Natal, duas semanas antes do Natal, vem o abrinhote. Não, sabes o que é que eu te queria pedir? Se não te amassasse muito, era que cantasse o próximo tema. Não pôs apresentar um bocadinho? Não. Eu estava a ter uma conversa com o solteiro. Até já, Miguel. Está bem, até já.